Olá, estamos dando continuação ao estudo da lição e para este trimestre temos o tema Preparação para o Tempo do Fim. Esta é uma produção da lição da Escola Sabatina feita pelo UNASP como um auxílio para o estudo do tema do trimestre. Na semana passada estudamos sobre o conflito cósmico, como se iniciou o pecado, o mal, como ele veio para este mundo e como a Palavra de Deus prevê também a eliminação do mal deste mundo e do universo. Nesta semana nós temos o tema Daniel e o Tempo do Fim. Daniel é um dos dois profetas da profecia apocalíptica. Então nesta semana nós estamos estudando sobre o que Deus revelou acerca do Tempo do Fim por meio das profecias do profeta Daniel. Bem, a lição começa com um verso para memorizar que nos coloca diante da questão principal acerca das profecias apocalípticas e o verso é Daniel 2, 47. Disse o rei a Daniel, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e o revelador de mistérios. Então trata-se do rei Nabucodonosor da antiga Babilônia e ele estava impressionado com o fato de Deus ter revelado o futuro para ele através de um sonho. E ele chamou Daniel, chamou diversos magos encantadores, mas por fim Daniel foi levado à presença do rei para lembrar a ele o que ele havia sonhado e também para interpretar o sonho. Bem, então esse é o contexto em que nós temos a profecia de Daniel nos esclarecendo acerca do Tempo do Fim. O povo de Judá estava cativo em Babilônia. Em que período foi isto? Bem, Nabucodonosor investiu contra a terra de Judá pelo ano 606, 605 a.C. e fez sua última investida e final contra o reino de Judá em 586. Em diversas ocasiões, então, ele levou para a Babilônia muitos judeus. E dentre esses jovens, ele pediu que se escolhessem alguns jovens instruídos na cultura dos judeus e que pudessem servir no Palácio Real. E entre esses jovens, então, foram levados Daniel e seus três amigos. Esses jovens, então, determinaram-se em seu coração serem fiéis a Deus, apesar de eles estarem em uma terra estranha e na condição de cativos. E Deus, então, manifestou a sua sabedoria e o seu poder através desses rapazes, Daniel e seus três amigos. Então, o que Deus fez por eles não foi só mantê-los, protegê-los, guiá-los, abrir as portas para eles no Palácio, no reino da Babilônia, mas foi mais do que isto. Deus, na verdade, revelou muitas coisas, especialmente através de Daniel, acerca do destino do reino de Judá, do império da Babilônia na época e do próprio destino do nosso mundo. Então, nós temos no livro do profeta Daniel as primeiras profecias que podem ser consideradas como elucidativas ou explicativas acerca do tempo do fim. E nós vamos dar, então, uma olhada em algumas delas. Então, inicialmente, nós temos a profecia que está em Daniel 2 e este é um capítulo considerado extremamente importante para o início do estudo de todo o programa profético, porque Daniel 2 é uma espécie de introdução, de abertura às profecias bíblicas acerca do tempo do fim e da chegada do reino de Deus. Bem, o que ocorre em Daniel 2? O reino Abogadonosor tem um sonho e ele fica perturbado com esse sonho. Ele acorda ansioso, possivelmente considerou como tendo sido um forte pesadelo. E o problema é que ele suspeitava que o sonho tinha que ver com o seu reino, com o seu poder. E como era um sonho negativo, ele deve ter tido maus presságios por causa do sonho. E então foi, de fato, um pesadelo para ele e ele entendia que isso tinha que ver com a queda do reino dele. Ele chamou, então, os magos encantadores. Quem eram esses sujeitos? Eram pessoas que ele tinha trazido de povos que ele conquistava, da elite desses povos. E ele trouxe, então, esses jovens para servir no palácio. Então, ao chamar os magos encantadores, ele suspeitava de que se houvesse alguma coisa contrária ao reino dele, por parte dos deuses, então aquele jovem saberia o porquê eles eram considerados instruídos em todas as ciências e especialmente nas ciências da religião. Bem, mas nenhum deles pôde dizer para o rei o que o rei tinha sonhado. E ele chegou a ameaçá-los de morte. Por fim, Daniel, então, foi levado à presença do rei e ele pediu tempo e Deus mostrou a ele o que o rei tinha sonhado. Bem, o que o rei tinha sonhado era com uma grande estátua. E essa estátua era formada por diversos elementos, ouro, prata, bronze, ferro e, nos pés, ferro misturado com barro. E, no sonho, uma pedra caía aos pés da estátua e, com esse choque, ela fragmentava e, na verdade, desmiuçava toda a estátua. E, em seguida, então, a pedra crescia, se avolumava e se tornava numa grande montanha. Bem, então, Daniel viu o mesmo sonho ou recebeu em visão. O fato é que ele comparece perante o rei em seguida e diz que o que o rei sonhou foi isto. E, após dizer o sonho e ter a confirmação do rei de que, de fato, era aquele e era o sonho, Daniel, então, passou a dar a sua interpretação. Bem, a interpretação feita por Daniel é realmente uma grande novidade no texto bíblico, é algo inédito. Nem Isaías, nem Ezequiel, nem os demais profetas anteriores tinham falado acerca de uma sucessão de reinos a partir da Babilônia, chegando até o estabelecimento do reino de Deus. E é isto que Daniel diz que Deus estava revelando através da figura da estátua mostrada na boca do Nosor. Então, ele foi claro ao dizer que o reino da Babilônia estava representado no sonho pela cabeça de ouro da estátua. Então, o profeta diz, em seguida, após a Babilônia, virá um reino um pouco mais frágil do que a Babilônia, representado aí pelo material, a prata, formando os ombros e o corpo e os braços da estátua. Em seguida, ele diz, virá um terceiro reino, o reino da Grécia, no sonho representado pelo quadril da estátua, que era composto de bronze. E então, ele fala de um reino um pouco mais agressivo, mais violento, que se manifestaria após a Grécia, referindo-se a Roma. E Roma estaria representado, então, nas pernas de ferro da estátua. E, por fim, a partir dos versículos 40 a 42, Daniel se concentra naquilo que estava representado nos pés da estátua. Ele diz que a mistura de barro e ferro indicava que, nos últimos dias, antes do reino de Deus, os reinos humanos seriam divididos e eles não formariam mais um bloco como os reinos anteriores. Seriam uns reinos fracos e outros fortes. Porém, Daniel diz assim, haverá entre eles uma certa ligação, e ele, então, fala desta ligação através do termo casamento, como se determinados pactos, acordos, fossem feitos ou seriam feitos entre esses reinos, estabelecendo algumas agendas comuns entre eles. Mas o ponto principal da visão é que Daniel diz que a pedra que cai aos pés da estátua e esmiúça a estátua completamente, era uma representação do reino de Deus, que viria após esse conjunto, essa sequência de reinos humanos. Então, a pedra que caía não só esmiuçava a estátua, colocando um fim ao poder terreno humano, mas representava especialmente o estabelecimento do reino de Deus. Bem, então, com esta visão, com essa narrativa em Daniel 2, nós temos uma introdução ao tempo do fim, às profecias apocalípticas nas escrituras sagradas. E esse capítulo tem sido considerado por muitos como não só um capítulo clássico, mas como uma visão essencial, fundamental, para se entender todo o plano profético das escrituras. Daniel capítulo 2. Bem, no livro de Daniel, há uma segunda visão em que todos esses poderes são novamente representados. Nós estamos falando de Daniel capítulo 7. Uma característica da profecia apocalíptica é que ela é recapitulativa. Então, Daniel viu no sonho do rei quatro reinos principalmente representados, sendo seguidos pelo reino de Deus, e depois ele tem ele mesmo agora uma visão ou um sonho, e nisto ele, então, vê alguns símbolos que representam novamente esses mesmos poderes que ele tinha identificado através do sonho do rei Nabucodonosor. Então, a visão de Daniel trata de quatro animais, um leão, um urso, um leopardo e um quarto animal sem paralelo na fauna. O capítulo nos coloca, então, diante também da sua, de parte da sua interpretação, em que o leão é relacionado com a Babilônia, o primeiro império onde Daniel serviu, o urso relacionado com o reino da Pérsia, unido com a média, e o leopardo com o reino da Grécia. E o quarto animal, que Daniel o caracteriza como terrível e espantoso, seria, então, uma representação do Império Romano, com todo o seu poder militar, com a sua agressividade. Então, ele é representado por esse animal, que também é bastante, não só distinto de tudo que há na fauna, mas bastante agressivo e que impressionou tremendamente o profeta. Bem, então, nós temos esses reinos que se sucedem e foram representados na estátua e também nos quatro animais descritos em Daniel, capítulo 7. O final do capítulo 7 também nos coloca diante do reino de Deus. A certa altura dos acontecimentos, a profecia diz Deus interfere nos acontecimentos humanos e estabelece o seu juízo. E após o juízo de Deus, então, vem o estabelecimento do reino de Deus. Então, ao final do capítulo 7, o profeta diz que os santos do Altíssimo, que sofrem bastante perseguição e intolerância ao longo dos reinos humanos, eles, os santos do Altíssimo, possuirão o reino. Então, essa terra será renovada e aqueles que são fiéis a Deus herdarão essa terra e estabelecerão nela o seu reino, ou o reino de Deus será dado a essas pessoas. Bem, então, em ambos os capítulos nós temos a mesma história contada de perspectivas diferentes através de símbolos diferentes. E é isso que nos leva, então, a concluir que a profecia apocalíptica é recapitulativa. Então, assim como nós temos em Daniel, capítulo 2, 7 e 8, uma recapitulação dos eventos, nós também temos em Apocalipse vários quadros paralelos que mostram o mesmo período histórico, os acontecimentos, os principais acontecimentos igualmente, porém, a partir de perspectivas diferentes. Bem, então, Daniel nos coloca diante dessas profecias do tempo do fim e nós, ao estudarmos o tema, não podemos abrir mão do estudo destas duas visões principais, Daniel 2 e capítulo 7. Bem, o rei Nabucodonosor ficou extremamente impressionado com a interpretação dada pelo profeta acerca do sonho que ele tinha tido. Ele concluiu que não só o que Daniel disse que ele tinha sonhado era verdade, era este o sonho mesmo, mas ele se convenceu de que a interpretação estava correta. Ele acreditou que o reino de Deus certamente seria também estabelecido. Porém, no capítulo 3, ao iniciarmos o capítulo, nós nos deparamos com um quadro bastante diferente. Ao passo que Daniel 2 termina com o rei temendo a Deus, reverenciando o Deus de Daniel, homenageando esse Deus, o capítulo 3 começa com uma certa estupidez do rei Nabucodonosor. Bem, o rei Nabucodonosor fez uma estátua, só que agora toda de ouro. E ao passo que a primeira estátua era esmiuçada, toda quebrada, quando a pedra caía aos seus pés, esta estátua que ele fez, fez para ser adorada, como se fosse uma espécie de Deus. Então, o que este evento, esse ato de Nabucodonosor nos mostra acerca da relação dele com Deus que havia dado a ele um sonho, no capítulo 2. Bem, ele é como se estivesse desafiando a Deus. Enquanto que o ouro era apenas a cabeça da primeira estátua do sonho, nesta estátua que ele fez, o ouro cobria toda a estátua. Como se ele quisesse representar com isto, que o seu reino cobriria toda a história. E enquanto a primeira estátua do sonho era quebrada, esmiuçada, esta estátua era para ser adorada, como se fosse uma espécie de Deus ou de ídolo. E ele chega a ameaçar aqueles que, eventualmente, não decidissem ou não quisessem adorar a sua estátua. Então, o desafio dele está bem claramente colocado no capítulo 3, versículo 15. Três jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, não se curvam diante da estátua quando a música é tocada. E eles são levados, então, perante o rei. E o rei Nabucodonosor decide dar uma chance para eles e diz, olha, quando a música for tocada novamente, vocês, então, se ajoelhem. Mas eles dizem, não, rei, não perca o seu tempo, nós não precisamos dessa segunda oportunidade, porque nós não vamos adorar a sua estátua. Então, o rei faz uma ameaça. Quem é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos? Bem, então, aí, com essas palavras, fica claro que o capítulo 3 retrata Nabucodonosor numa certa investida, né? Ou num desafio ao próprio Deus, o Deus dos hebreus. Os jovens não adoram a estátua, eles são levados para a fornalha ardente, mas Deus os protege, Deus os preserva, o que impressiona tremendamente o rei Nabucodonosor. Bem, então, no capítulo 3, versículo 28, os três jovens são preservados por serem fiéis a Deus. Então, Deus não só manifesta seu poder, como leva o rei a convencer-se de que ele é o Deus superior, Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Bem, então, nós temos em Daniel, não só esta previsão do tempo do fim, mas nós temos aí também uma representação da natureza humana, através da figura do rei Nabucodonosor. Eu gostaria de pontuar, então, alguns aspectos dessa personalidade, das reações desse rei diante de Deus, ao final desta exposição. Então, em Daniel 2, 3 e 4, nós temos atitudes contraditórias do rei da Babilônia, Nabucodonosor. Então, inicialmente, no capítulo 2, ele se convence de que Deus é o Deus superior a todos os deuses, de que o Deus de Daniel é o único que é capaz de revelar mistérios, que conhece a história e que pode prever o futuro. Então, ele homenageia e exalta a Deus. Mas, em seguida, no capítulo 3, ele desafia a Deus. Quem é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos? Na sequência, no capítulo 3, ainda, versículos 28 e 29, o rei se curva de novo perante Deus. E chega a dizer, bendito seja o Deus, o Deus de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E diz, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. E chega mesmo a dizer, não há outro Deus que possa livrar como este. Então, a mente e o coração de Nabucodonosor eram bastante instáveis. Ao mesmo tempo que ele homenageava a Deus, e o reconhecia, o reverenciava, daqui a pouco ele estava desafiando a Deus. No capítulo 4, após uma nova revelação de Deus para ele, seu futuro, o seu reino, o reino Nabucodonosor manifesta novamente o seu orgulho, o seu envaidecimento, e chega a olhar para a Babilônia e dizer, não é esta a grande Babilônia que eu, Nabucodonosor, edifiquei? Então, nisso ele ignora completamente a Deus, porque já estava claro para ele que o seu poder lhe tinha sido dado pelo próprio Deus. E, novamente, é como se desafiasse a Deus, pretendendo que a Babilônia fosse permanente. Então, algumas coisas terríveis acontecem a Nabucodonosor, ele perde o seu poder, ele perde o seu discernimento, se torna demente, mas, ao final do capítulo 4, então, se relata a sua restauração. E o rei Nabucodonosor recebe novamente, então, o seu discernimento e seu juízo humano outra vez. E chega, então, a glorificar a Deus. No capítulo 4, versículo 37, diz, Agora eu, o rei Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras. Bem, então, no livro do profeta Daniel, nós encontramos esse rei bastante instável, inconstante, que pode ser uma boa representação da natureza humana, e esse rei termina, então, a sua jornada num estado de conversão a Deus. E é como se a história ou a narrativa desse rei em Daniel nos colocasse diante da nossa própria realidade de instabilidade, mas fizesse para nós o convite para nos aproximarmos de Deus, o reconhecermos como o único Deus poderoso, o Deus que tem em suas mãos o destino de todas as pessoas, e nos curvarmos e louvarmos a esse Deus. Porque esse, de fato, é o único caminho para garantir o nosso êxito, o nosso sucesso na nossa existência nessa terra. Que Deus te abençoe e te ilumine para que, a exemplo de Nabucodonosor, você reconheça o poder de Deus em sua vida. Porque Ele é o único que pode revelar os mistérios, que pode controlar a história, e que vai levar os reinos humanos a um termo para o final estabelecimento do seu reino. E os seus santos possuirão este reino e nele reinarão para todo o sempre. Amém. Amém.